Davi, diga o número de 1 a 100. 3. Errou. Coloca um pouquinho de suco. Vai, Raniele. 2. 2. Errou. De 1 a 100. Bota um pouquinho de suco. 2. 2 já falou. 1. Errou. Errou. Bota um pouquinho de suco. 82. Errou. Bota um pouquinho de suco. É 4. 4. Errou. Bota um pouquinho de suco. 4. Errou. Bota um pouquinho de suco. Vai, Raniele. Errou. Bota um pouquinho de suco. 85. Errou. Bota um pouquinho de suco. Ai. Tô ouvindo. Errou. Bota um pouquinho de suco. 21. É de 100 abaixo. 89. Errou. Bota um pouquinho de suco. Pouco, mulher. Tá, tá. 84. Errou. Já falou. 84 não falou, não. Falou sim, as falou. 84 falou. Falou. Falei. 81. Errou. 80. Errou. 79. Errou. Errou. E quatro. Quatro. Errou. Errou. Diga. 35. Errou. 89. Errou. 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 28. Errou. Quase lá. 80. 80 e 7. Errou. 93. Errou. Ai. Sai. Errou. Errou Errou Bota um pouco, gente Você de 3 Acertou E você vai tomar o banho É tudo ir pra derramar Tá com medo? Pode derramar Ah Ah Ah